Para você que quer deixar o seu canal aí mais bonito e quer colocar aquele inscreva-se, like, compartilha e não sabe como fazer acompanha agora esse vídeo que vai deixar o seu canal muito bacana Eu vou indicar para vocês um canal onde eu baixo sempre essas coisas, o canal do Sábio Ferraz Gente, todo tipo de inscreva-se, curtida e dentre outras coisas, o canal dele tem muita coisa mesmo Então você vai acessar o canal dele e vai escolher aqui o que você deseja, inscreva-se e escolhe um aí Depois que você escolheu é o seguinte, vamos supor que eu escolhi esse aqui Então você vai clicar aqui embaixo no canal dele, aqui aparece o download Aí você clica no download, não se esqueça também de deixar o canal dele aí na descrição do seu vídeo Que afinal ele está colaborando muito com o seu canal Aqui tem o fundo transparente e o fundo verde, eu recomendo que você baixe o fundo verde Se você baixar o fundo transparente, quando você baixar ele não vai abrir Então você vai ter que convertê-lo em WMV no formato Factory, só assim vai dar Então eu já baixo direto aqui o fundo verde Para baixar basta clicar sobre ele, download E aqui você escolhe a pasta onde você deseja baixar e clique em salvar Somente isso Eu já baixei uma aqui e vou demonstrar aí para você Eu utilizo aqui o Sony Vegas, você pode utilizar o que você quiser Então você pode acessar onde você salvou o inscreva-se E aí basta só você arrastar aqui em cima Pronto, está ali já Você percebe que ele está em verde, o chroma key Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no fx E aqui você vai procurar pelo chroma key Aqui ó, tá vendo? Clica sobre ele e clica em ok A partir daqui você vai clicar nessa cor e vai procurar aqui ó Do lado uma cor verde Vocês percebem que ó, ele já sumiu aquela cor verde Tá ótimo Agora você verifique aqui ó, vamos passando aqui Como que ele vai ficar ó Essas outras partes aqui, em algumas você tem que mexer Em outras não, você percebe que essa aqui ó, ele fica muito claro Ó, essa daqui ele fica mais forte Então eu vou deixar a minha aqui ó Então não existe um número exato Você vai testar aqui ó Isso aqui escurece tudo Ó, aqui fica muito claro Então ó, aqui ele está no ponto Então vamos testar aqui para ver como que fica Ó, olha só que bacana Ficou no ponto, aqui embaixo não tem necessidade De você mexer Mas vamos mexer para ver o que que é Ó, ele faz um sombreado Ó, ó Cria uma sombra ali Se você quiser colocar uma som muito pouquinho Mas eu não quero colocar não Fez isso, você vai fechar aqui no x Olha só que bacana que ficou ó Ficou bacana né Agora não deixe muito alto isso aqui Porque alguns inscritos não gostam Reclamam bastante Então coloca o som bem baixinho Bem baixinho mesmo Porque aí vai ficar bacana Um abração, até mais Tchau, tchau